Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi, está domingo da manhã. Eu ainda estou recebendo comentários nos meus vídeos do Efeito Mandela. Até um rapaz que estava muito, assim, preocupado comigo, que disse que, fica tranquilo, rapaz. Mas nós estamos olhando isso, não sei o que, não sei o que. Mas eu estou bom, eu estou bom. Eu vi o meu vídeo do Mandela Efeito, aquele primeiro que eu fiz ao inglês, de volta, dá para ver que estou muito, assim, de que o Efeito deu muitas emoções, que eu estava um pouco com medo, não sei o que. Mas está bom agora. O Efeito Mandela fez parte da minha vida agora. Vamos fazer pesquisa e tal e tal. Mas está tudo bom. Ele também falou de um que se chama Flip Flop. Flip e Flop. Que é uma coisa que muda de volta. Então, volta para como estava. Eu nunca experiencio isso ainda não, mas pronto. Vamos ver. Outra reação que eu tinha é uma paz que... A primeira reação foi ontem, ou antes ontem, que ele falou sobre aquela prova que eu disse que no outro língua ainda está espelhinho, espelhinho. Ele me mandou que ele é da Alemanha. E lá também é a mesma coisa. Ainda é espelhinho, espelhinho. Então, a pesquisa está andando, né? Eu estou recebendo ajuda. E pronto. Outro que ele fez foi um link para um site onde tem a mapa veio da Itália. Eu vejo aqui no mapa do mundo, não dá para ver muito, mas parece estranho. Só que eu não estou muito familiar com as mapas antiga nem agora. Então, eu não tenho muita experiência com isso. Mas vamos ver, mas vamos ver depois porque eu tenho aqui no trabalho, então... Mas eu estou bom. Vai dar tudo certo. Oi. Segunda-feira da noite. Eu queria falar algumas coisas. Primeiro, o tempo estava muito estranho hoje. Já tem uns dias assim que eu andei com bicicleta, não tinha nada. E quando nós saímos com o caminhão lá no trabalho, tinha um nublinho muito forte, muito, muito forte. Parece que estava num... assim, num... quase um quarto. Estava quase prisioneiro fora, lá fora. Parecia muito estranho, muito sinistro. Isso ficou, ficou até quase até meio-dia. Ficou muito tempo. Mas pronto. Hoje, tinha poucas pessoas no trabalho. Queria dizer que tinha que levar um rapaz que... Não estava preparado para fazer esse trabalho que nós fazemos no caminhão. Também ele não tinha... ele não percebeu o que fazer. Mas veja, ele estava lá... Trancado. Não sabia que ele tinha que abrir o caminhão, ou tinha que pegar alguma coisa, não sei o quê. Ele estava muito mal ajustado. E pronto. O rapaz é bom, mas... É muito difícil trabalhar assim. Então, mas... Pronto, é isso. Também... Da manhã eu falei que eu tinha um link para um site sobre o efeito Mandela. Eu fui lá, não foi um link, foi um vídeo no YouTube. Sobre o mundo, ou geografia do mundo. Que eu já falei, né? Que o... Sul-América estava muito mais... Um pouco mais embaixo da... América do Norte. Que eu lembrei. E agora está muito para o lado. Também outra coisa. Esse filho foi da Itália. A Itália fica... Agora fica muito, assim... Torta. E eu lembro mais... Mais reto, assim. É muito estranho essas coisas. O problema com esse aqui... Eu nunca gravou muito essa geografia na cabeça, mas pronto. É assim... É outra coisa que eu queria falar. Uma coisa muito boa. Muito... Ontem da manhã eu recebi... Uma pedida de amizade de Filipe Coutinho. Jogador de futebol, né? Do Liverpool. Também na seleção do Brasil. Eu não entendo porquê. Eu queria mandar uma palavra de... Agradecer a ele... Para isso. Não fiz ainda... Ainda estou pensando na cabeça como eu vou formular isso, mas pronto. É uma coisa muito boa que aconteceu. Oi. Eu estava aqui... Gravando um vídeo. Eu queria gravar alguma coisa científica. Da ciência, porque... As últimas semanas e meia... Depois eu descobri o efeito Mandela. Foi muito difícil para mim. Porque eu tenho... Uma educação científica... E eu ainda tenho problemas com esse efeito Mandela. Não que eu estou desequilibrada, mas... Eu... Estou firme no mundo. Só que... Um dia eu queria acreditar que a Mandela efeito é só coisas que você lembra mal ou errada. Outro dia eu estou pronto para acreditar que isso é verdade. Eu queria botar alguma coisa científica para me equilibrar um pouquinho. Pronto. Mas eu estou mais ou menos... Certo que esse Mandela efeito é verdade. Por quê? Porque eu estava fazendo compras sábado com a minha esposa. E passamos a cerveja. Tem uma cerveja mexicana chamada Desperado. Foi como eu lembro Desperado Sim S. Mas está tudo escrito Desperados. Eu botei no Face. E eu tinha só uma reação de uma amiga que falou... Oh, mas em inglês é Desperados. Em espanhol é Desperador Sim S. E eu fui buscando essa coisa. Eu não estou achando esse Desperador mais. É tudo Desperados com esse. E eu me lembro que foi sem esse. Mas se vocês lembram assim também. Se vocês conhecem. Não sei o que conhecem. Lá na sua terra essa cerveja. Por favor, bota um comentário no box. Embaixo lá. Porque eu quero saber. Outra coisa que eu queria falar. Eu não sei que você ouviu esses últimos dias. A minha voz está um pouco mais ou menos. É por causa que parece que tem um gripe aqui. Tentando se revelar. Mas eu já tenho esses uns dias. Mas pronto. É por isso a minha voz. Eu queria explicar. Então. Oi. Está quinta-feira da manhã já. Eu cheguei cedo aqui. Porque eu estou com o carro. Porque eu tenho aqui na garagem para... O luz foi embora. E é isso, rapaz. Eu tenho aqui na garagem para pegar algumas coisas que eles não botaram lá. Quando eu peguei o carro. A primeira vez. Mas pronto. Eu queria falar alguma coisa. Você sabe que eu estou muito ligado com pessoas ajudando um ao outro. Mesmo que são estrangeiro. Ou que não conhecem as pessoas. E agora. Aqui onde eu trabalho. Tem uma empresa. Tem uma empresa que... Uma empresa social que deixa as pessoas trabalhar. Que está com desemprego há muitos anos. E eles querem dar a eles oportunidade para reintegrar no mundo do trabalho. Do trabalhadores. O que está acontecendo agora. Tem um rapaz aqui. Normalmente nós chegamos mais cedo. Nós podemos ir. Mas eles têm que ficar. E lá tem colchões. Eles abrem o colchão. E pegam o ferro. Dentro. Para separar. Eles separam os pneus das rodas. O tanque, né. O problema é que tem um rapaz lá. Que nunca tem vontade para fazer isso. Que não quer trabalhar. Que não quer trabalhar. O problema é que os outros vão fazer o trabalho. Ele não faz. Eles não acham que é certo isso. Eles não acham que é honesto. Então, eles não querem fazer mais nada também. Agora nada está acontecendo lá. Eu não gosto de pessoas assim. Eles têm que fazer o seu trabalho. Você não está aqui para jogar com o seu telefone. Sei lá. Mas pronto. Sobre o efeito Mandela. Eu tenho muito resposto nos meus vídeos. Muito para mim, né. Uns 15, 16 lá. Uns 8 lá. É muito para mim. Para aqueles que têm 5 milhões de seguidores. É diferente. Mas pronto. Mas está aumentando. Eu tenho só uns 40 ou alguma coisa. Mas está aumentando. Está aumentando. Está andando na direção certa. Eu também fiz umas pesquisas, né. Sobre isso. E tem umas teorias muito estranhas sobre essa coisa. Por que está acontecendo. Às vezes está muito difícil para mim. Porque eu tenho uma cabeça mais ou menos científica, né. Mas pronto. Oi. Não sei o que dá para ver. Mas tem umas coisas que ainda não estava com o caro. Pegou agora. Por isso eu fui com o caro no trabalho. E pronto. As coisas chegaram. Também os tapetes que nos pediram. E não temos que pagar os tapetes, não. Porque tínhamos que esperar muito. Então é de graça. Bom, né. Eu vou também fechar o vlog aqui. Porque, como eu falei, tem um novo dia para botar o vlog da semana. É na quinta-feira. É agora. Então, por isso.